Vamos ver isso aqui. É uma matéria que está sendo veiculada nas redes sociais, trolando na web com Alânio Coelho. Zé, a pergunta do dia hoje está bem legal. Vamos saber como anda o autoestima das pessoas. De 0 a 10, o quanto você se acha atraente? E aí, o que você acha? Bora descobrir juntos? Eu sou muito eu. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Vai não, mulher. O marido que está contigo é tão bonita, pelo amor de Deus. De 0 a 10, o quanto você se acha atraente? 5%. Quanto? 100%. Por quê? Digamos que a autoestima está um pouco elevada. Aumenta mais essa porcentagem aí. Eu acho que você é mais que isso. Então, bora, uns 10%. 10%? Com certeza. Beleza. A gente quer saber hoje, no quadro, trolando na web, de 0 a 10, o quanto você se acha atraente? Mil. Nem 10, é logo mil. Mil. Por isso que ela se apaixonou. Arrasou. Por que você acha isso? Ah, tem que achar, né? Se não achar, quem vai achar? Uau. Só mamãe. Tem que achar também. Quanto você se acha atraente? 10%. Por quê? Porque eu sou filha do senhor. Filha do rei, merece 10%. Sim, com certeza. Todas nós. Quanto você se acha atraente? 7%. 7%. Por que esse 7? Porque é o mínimo do cara, né? Você não garante um 10? Também. Não, garanto um 10. 7 pulou pra 10. É, pra 10. Tá certo. Fala, não me diga. Quanto você se acha atraente? Ixi, eu acho que é o máximo 7 ou 5. Eu acho que é o máximo. Por que você acha isso? Não sei, eu não sei. Então, se você se considera um 7 ou 5, mas define entre o 5 e o 7, qual você se acha atraente? Eu acho que é o 7. É. De 0 a 10, o quanto você se acha atraente? 10. Por quê? Sei lá. É mais tu? Sim. Eu sou linda, absoluta. Eu sou Stephanie. Perfeita. De 0 a 10, o quanto você se acha atraente? De 0 a 10, é 11, né? Jamais com os acessórios da linda biju. Ela faz a publi dela. 10, 10. Com certeza é 10. Já é linda, né? Linda! Quanto você se acha atraente? Nobre. Por quê? Eu sempre trabalhei, sempre vivia minhas custas, não podia viver as custas de ninguém. E eu sou um cara feliz, graças a Deus. E para ser atraente também tem que ser simpático, né? Isso você é? Eu me acho. Uau! Se eu não me achava simpático, quem vai me achar simpático? Que ela tá, 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 parou lá, tá, 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 tá. A minha segunda mulher hoje em dia mora na China, é chinesa ela, e em dois campeões eu quero jogar pra lá e estamos vivendo a vida. É sério. Você se garante esse 10? Com certeza. Queremos saber de 0 a 10, o quanto você se acha atraente? 10. Por quê? Porque eu sou muito eu. Porque eu sou o cara. Esse cara sou eu. De 0 a 10, o quanto você se acha atraente? 7. 7 é o número da perfeição. Você prefere ser perfeita ou básica perfeita? Perfeita. Básica perfeita é básica perfeita, né? Perfeita. 5 que falta para a coisa. É verdade, sim. É verdade. Tô sabendo, vai. De 0 a 10, o quanto você se acha atraente? 10. Por quê? Ah, por quê? Espera, gente. Você se garante no 10? Me garanto no 10. Me garanto. Pronto. Eu também. Para 10, o quanto você se acha atraente? 9. Por quê? É um pouquinho também da autoestima, né? Eu também é um estilo que eu ainda tenho que atualizar. Para poder garantir o 10. É, para poder garantir o 10. Você acha que com 9 você consegue conquistar várias meninas? Consegue encantar? Não. Não, eu não sou. Você precisa do 10 para... É. Namora, solteiro, enrolado? Solteiro. Aí precisa do 10. É, precisa do 10. É, precisa do 10.